Bom dia, maltinha! Estamos no nosso último dia aqui na Ribeira Turca. Amanhã já voamos de volta para Istambul. Ontem foi um dia muito louco. Percorremos muitos quilómetros para virar a um sítio maravilhoso. Tivemos a oportunidade de ver um sunset lindo, 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 lindo. E a realidade é que o hotel onde ficámos super barato para as condições que tinha. Ontem à noite tivemos direito a jantar. Foi super top. Hoje de manhã já fomos tomar o que ir ao almoço. Eu vos mostrei o quarto hotel porque ele já está todo desarrumado. Mas eu vou mostrar. Não liguem à cama por fazer. Mas eu vou mostrar o nosso quarto hotel para vocês perceberem que realmente dormimos por 66€ o quarto. Muito barato para tudo aquilo que tivemos. Hoje vamos arrancar em direção à Antália que é onde vamos apanhar o nosso avião amanhã. Vamos ficar a Algures por lá. Ainda não temos destino. Mas disseram-nos que nós tínhamos que ir ver o maior tunel aquático da Europa. E eu acho que nós estamos na Ásia. Portanto, muito engraçado perceber que eu tenho quase certeza que estou na Ásia e estão-me a dizer que vou ver o maior tunel da Europa. Mas fiquem connosco que me venham ver. Vou começar pela nossa vista. Estão a ver? Tenho aqui umas caderninhas, uns sapatinhos de água. Malta, eu vou vos falar sobre isto. Isto é muito importante. Isto é o que vocês precisam de ter se vão viajar para as zonas com praia. Porque estes sapatinhos que eu comprei na Decathlon, super baratos, permitem-vos andar em cima das rochas. Se a areia não for areia, for pedras. Tipo, são super práticos. Assim, não são muito bonitos e não vão ficar muito bem no vosso bronzeado, não é? Porque depois ficam com umas meias postas no verão inteiro. Mas são super práticos. Eu ando sempre com os meus atrás. Porque quando vamos tipo para uma praia e tem rochas, ou vamos nadar para o pé das rochas para pôr os pés e não nos magoarmos, não nos cortarmos, é super top. E eles custam tipo para aí cinco euros. João! João! Mor! Mor! Quanto é que custam os sapatos de água? Para aí cinco euros, malta. Para aí cinco euros. Não são caros. Vejam na Decathlon. Os meus chão de lá são muito fixos. É isso. Vamos voltar à tour pelo quarto. Então, a veranda está mostrada à nossa vista mar. Depois, o nosso quarto é super grande. Está ali o João a descansar. Moris, olá. Que tal a cama? Mais ou menos. Mais ou menos? Menos de quê? Menos de dois. Menos depois. É. Estão a ver, malta. A gente redecorou o quarto para ficarmos mais juntos porque tiveram-nos duas camas. Tipo, é tudo assim, espelho. Mas é super grande. A casa bem também é muito fixe. Estão a ver a nossa casa de banho. Tem um ducho. Aquela cena lá em cima é muito fixe para deitar água. O outro não é. Portanto, pronto. É isto. roeira? Nãoanı a outra. Aqui é luxurious. É isso. Aqui. Mais essa situação. Entendeu? É muito útil. Sobreção. Entretanto percebemos que isto são quatro parques, já fizemos um dos repteis e agora vamos ao aquário, acho eu, portanto siga por aí! Viemos ao museu de cera e as figuras que mais gostámos foram estas. As unicas onde podemos tocar, nestas já não podemos tocar. Então Malta, viemos ao Snow World e museu, deram-nos estes casais para ser as duas bombeiras. E estes sapatos, porque estes estão no hospital, e então nos deram calças! Pronto, já nos deram umas calças. Como é que é a temperatura lá dentro? É a minha alcanceira da estrela. Vamos entrar no congelador Malta. E aí, vamos lá. Onde está? Isso é duro, isso é duro, isso é neve! Vai, adeus! Olha a unha que eu gostava de ser com uma profissão Vamos lá dentro? Vamos jogar umas cartinhas? Não deu como eu achava que ia dar! O meu não gira para os outros Não consegui E estamos no maior túnel aquático Um dos maiores do mundo e acho que é o maior da Europa Aqui com o Poseidon Vamos aos peixinhos! Oh meu Deus! Música 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 E vou me mostrar o maior do mundo O maior túnel aquário Música Se inscreva. Então, malta, acabámos a nossa tour no aquário e viemos até aqui, não me perguntem onde é que nós estamos que eu não faço ideia, mas aparentemente são umas cascatas. Vamos ver se encontramos aqui as cascatas. Vamos a ver camelos. Você nunca viu um camelo? João, vamos andar de camelo? Não. Porquê, amor? Vai pelo se quiseres, deve ser vermelhado. Este aqui parece um camelo. E morda. Morda. Até não vês ter um assaio? Sim, viste todo o meu historial com sítios que o Gonçalo decide dizermos para ir. Nós achávamos que não íamos encontrar isto. Um ponto para o Gonçalo está quase perdoado a andar no meio de tarântulas amarelas. Quase. Não uma caminhada que não é apropriada para pessoas idosas, dizia lá na placa atrás, por este sítio mágico, até àquela que se chama nas placas Lotus Waterfall. Vais ver o que é. Vais ver o que é. Vais ver o que é. A segunda waterfall foi boa gira. A terceira waterfall fomos um bocadinho de fraldados. Enganaram. Mas a vista vale a pena, o passeio vale muito a pena, malta, não é? É sim, senhor. Tchau, malta, depois da cascata e de um passeio gigante, tipo 5km, vai. Ai, não estou a exigir, 5km para o coração, andámos o dia todo. Lugámos um hotel, hotéis.com novamente, tipo, bem barato, porque pensávamos assim, é só para ir dormir, à manhã temos de levantar, boé, se temos de estar no aeroporto às 7h40, portanto, é só dormir, está ok. Ficou por 99€ dois quartos, com o pequeno almoço, portanto, menos de 50€ por quarto e acabámos. Assim, as fotos do hotéis.com não dizem o que são os hotéis aqui, porque a gente aluga a pensar, tipo, ai, tal, é baratinho, não sei o quê, e depois chegamos ao hotel e afinal tem, tipo, 4 ou 5 estrelas e este é o lobby, malta. E o hotel é super giro por fora, já vos vou mostrar e, entretanto, agora vamos aos quartos, portanto, já vamos ver o que é que nos calhou. O hotel é um hotel, já vamos ver o que é que nos calhar, já vamos ver o que é que nos calhar. Não abriu nada. Agora não, mas ao bocado, já abriu. Não abriu. Está abriu, mas não pode abrir. Não abriu, mas não pode abrir. Não abriu, mas não pode abrir. Este hotel é bem bonito, estava bom, a aguinha, estava boa, não sei, não foste? Não, não fui mas as criancinhas foram todas, estão todas felizes, não é? Criancinhas felizes! Mama volta, mama budinha! Vais fazer site sim, malta! Apanhei esta de ter mordomo a conduzir-me, não quero mais nadinha da vida! Não é amor? Malta, encontramos um restaurante e vamos jantar comidinha que o senhor do restaurante disse que era tradicional. Bora lá experimentar isto? Eu já gosto do molho! Malta! Vígado de borrego! Malta, olhem estas costeletas de borrego, que fofura! Vêm assim brulhadinhas para agarrar e não sujar a mão! Muito fofo! A comida está uma delícia, não é só o espeto! Malta, achávamos que isto era um double date, mas temos de borrego! O fail da história! Fail da história! É agora que vira meme! Vou virar um meme! Eu juro que não era um fantasma! A gente pôs-lhe ali um prato, porque estava ali um gato! Não gostou de ir para o YouTube! É bom? Estão a ver o nosso amiguinho! Aqui é o papá connosco! Este é tímido! Este é um amiguinho mais tímido! Ele pega do prato e vai comer para o jão! Mas é bem giro ver que aqui tratam bem os animais! E os gatinhos estão super bem tratadinhos! E são super amiguinhos e vêm comer! E alguns até sabem para se fazer as mesas! Não é amor? Nós não queremos comer animais! Ah, mas é que ali se viu! Sim, porque eles deixaram! A cena mais engraçada deste sítio é que os gatos deixam de ser vadios e passam a ser claramente gatos de casa! Foi gentil, foi gentil! Ele está bem habituado a isso! É que não meia uns dedos! Agora foi! Foi! Foi, mas não magoou! Ah, caiu! Olá, tinhas! Já estamos aqui de volta no aeroporto! Vamos voltar para Istambul hoje! E, cenas importantes! Voos domésticos dentro de Istambul são top! Porque não fazem controle nenhum! É muito rápido viajar de um lado para o outro! Não se não está muito no aeroporto! Super top! Super tranquilo! Máscara só dentro do avião! Mais tipos! Ah, sim! Queria falar sobre uma tip muito importante! Que é! Se virem cá para baixo! Se virem cá para baixo! Se virem à Turquia e quiserem fazer a Riviera Turca! Eu acho que devem fazer! Assim, uma tip que eu acho super importante! Se tiverem-se à vontade a conduzir, aluguem carro! Porque além de ser muito barato alugar carro! Tipo, 100€ para 3 dias! Não chegou a 100€ com seguro full insurance! Conseguem ver coisas lindas! Ok? Nós fizemos 700km de carro! E tivemos em praias muito fichas! E de certeza absoluta que nos próximos 2 anos Vamos cá voltar para fazer a costa da Turquia toda! Até a Esmira! Porque já nos disseram que é lindo! Não é amor? Sim! Quem vai voltar à Turquia? 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 Já nos disseram que é muito giro! Portanto, façam! Venham! É muito tranquilo! Dorme-se baratinho! Não é nada caro! Vi hotéis mais baratos! Esta última noite dormimos por menos de 50€ com pequeno almoço! Num hotel no centro da cidade! Com praia privada! Com piscina! Com sepá! Tipo! Portanto, é mesmo top! Hostas! Para quem gosta de hostas também conseguem dormir muito barato! E aqui tem uma cena em que não há muitos turistas! Mas na altura em que nós viemos! Agora em Maio! Temperatura top para andar na rua! Top para ir dar um mergulhinho! Água! Uma temperatura boa! E não tem muitos turistas! Conseguimos ir ao Aquarium super depressa! Vimos tudo! Sem filas! E ainda vamos às cascatas! Portanto, as cascatas são super super top! As cascatas são super super top! As cascatas são waterfalls! São muito top e não têm muitos turistas! Portanto, aconselho-vos completamente a fazerem isso! Acho que vão adorar! As cascatas são um passeio super giro! Não andem a cavalo porque eles nem sequer dão toque! Nada! Vai! Vais como estás! Mas aconselho-vos a irem a experimentar! Acho que as cascatas foram muito muito lindas! Portanto, é isso! E agora, de volta para Estambul! Tchau! 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 Maltinha! Depois de andarmos uma hora a pé, o que parecia uma eternidade, corretava um trânsito danado E o taxista deixou-nos boedo longe do hotel porque nós tínhamos que ir a correr porque íamos ficar atrasados ao teste do Covid, já fizemos o teste e agora estamos a comer porque já gastámos tudo o que tínhamos para chegar ao hotel. O teste foi super tranquilo, era de boca, então era de um pé só... E ele... E aí, tipo, está feito. E agora vamos dar todos os negativos para voltarmos para Portugal, não é? Intertanto, parámos aqui na rua para comer um kebab, o teu kebab. Pai, eu pedi frango, eu dou-me um misto. É muito bom. Quando já devíamos ter desistido e apanhado um taxi, mas nos mantemos firmes à nossa bim-bim, a subir uma rua. Não sei quantos quilómetros, mas nós não vacilamos malta, nós mantemos-nos firmes à nossa bim-bim. Nós não abandonamos, foi não, amor? Acho que vamos ter de abandonar. Já se está a chegar aqui. Não acredito. Olha, agora só estamos a entrar no chão. Ai, dor! Três quilómetros a pé subir. Acabou. Acabou. Vamos arranhar um táxi. Táxi, táxi. Ah, isto tudo porque eu meti na cabeça que era a Victoria's Secret. Que é a Victoria's Secret. E porque eu já compro a Victoria's Secret nos Estados Unidos. Istambul tem a Victoria's Secret. E PINK! Portanto, vamos atrás da Victoria's Secret, malta. Viemos ao shopping em Istambul, mas viemos para a parte mais moderna. Vamos mostrar este shopping. Não estou a saber lidar com isto. Isto é o shopping. Quem é que traz a malta para sítios lindos? Malta, nunca vi um shopping deste tamanho. Individamos. E vai até ao menos dois. E eu já estive em Las Vegas. Eu nunca vi um shopping deste tamanho. É isto que parece uma cidade com 15 milhões de habitantes. É assim. Trânsito barato. Nós vimos quanto é que era de carro. Era quase duas horas para fazer uma coisa que fosse fazer em... 20 minutos. De BIN BIN. Eu estou a adorar as BIN BINs. O que que achas, amor? Acho que tenho de olhar para a frente. Já, o João está a conduzir. O João conduz. Não, 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 é muito apertado. Vai bater no carro da polícia. Vamos presos. Para aqui, para, para. Uma cidade com 15 milhões de pessoas parece com isto. Estou a venir de shopping, malta. Estou a venir de shopping, é o melhor que se pode fazer quando se vem para estes sítios. Olhem o papo puro que encontrei. É o meu papo puro. São quatro ímanes. Quatro. E eu não sou a coisa mais boba. Adoro. Falta coisas giras de Istambul. Tem muitos parques verdes. E giros. Olhem lá este. Estas casas são bonitas. Fazem bem lembrar casas americanas. São mesmo grandes estas casas. E tra列ções com homens. São as irmãs. E traições as irmãs. Amém, todos nos homens. É assim para os homens. Tinem bem incidental. Veja a corte. Isso Tapla. Tchau, tchau.